ai que susto cacete meu deus rainha mato de fofocas meu deus de fofocas WTF não rainha mato não 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 cunhoto diabo não por favor gata Ai meu pai não não,não,não,não,não,não nos desmenstruaram aqui, eu acho que foi o show da VELHA BANKS ARRAN box영 rio rejei de fofocas beij sons olique Legenda por Sônia Ruberti